Olá meus alunos, tudo bom? Bem, nossa aula hoje continuamos falando de Idade Moderna, certo? Vocês lembram que nos nossos últimos encontros eu estava trabalhando com vocês naquele momento que o homem da Idade Moderna, ele começa a mudar a sua forma de ver o mundo e resgata a cultura clássica, a cultura greco-romana, que foi um assunto que nós chamamos de Renascimento Cultural. E vocês perceberam uma coisa comigo, esse homem da Idade Moderna, ele passou a ser um homem com um estudo mais voltado para a razão, para a ciência, para um estudo mais crítico. Então, obviamente, eles passaram até a questionar o que a Igreja Católica dizia. Vocês lembram, por exemplo, daqueles cientistas como Nicolau Copérnico e o Galileu Galilei com o modelo heliocêntrico, questionando aquela ideia da Igreja de afirmar que a Terra era o centro do Universo, tanto que eles são considerados os pais do modelo heliocêntrico. Por que eu tive que lembrar um pouquinho? O que vocês têm que entender é que, nesse período, os homens passaram a ter mais conhecimento, passaram a ter acesso aos livros, passaram a ter acesso a pesquisas. E, logicamente, todo aquele poder, todo aquele domínio da Igreja Católica passou a ser questionado. E aí nós vamos ter uma consequência imediata. Olha o nome do nosso assunto. Reforma protestante. O que nós vamos ver na aula de hoje? Todo aquele ambiente que vai preparar uma coisa, o surgimento de novas igrejas cristãs. Vocês têm que lembrar um ponto, meninos. O que é ser um cristão? Se você acredita em Deus, se você acredita que Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré, é o Filho de Deus, é o Messias que ressuscitou seu corpo e sua alma, e que a Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, é o teu livro sagrado, pronto. Você é um cristão. Só que nessa época, na Idade Moderna e na Idade Média, todo cristão era católico. Ou seja, no Ocidente, quem seguia o cristianismo, seguia a Igreja Católica, porque não tinha outra igreja cristã no Ocidente, a não ser a católica. Porém, na Idade Moderna, com a Reforma Protestante, surgiram novas igrejas cristãs. E essas igrejas foram criadas por pessoas que passaram a questionar a Igreja Católica por vários motivos que nós vamos ver na aula. Tá certo? E aí surgindo essas novas igrejas cristãs, elas vão protestar contra a figura do Papa, protestar contra a autoridade do clero católico, e passaram a mudar e a questionar algumas interpretações da Bíblia. Certo? E aí surgiram igrejas como a Luterana, que nós vamos ver hoje, surgiu na Alemanha, surgiu uma igreja conhecida como Calvinista, que surgiu na Suíça, e outra igreja que foi criada na Inglaterra pelo próprio rei, chamada Igreja Anglicana. Então, são igrejas que serão cristãs, mas que não aceitarão a autoridade do Papa, e vão interpretar a Bíblia de maneira diferente que a Igreja Católica. Ok? Agora, assim, meninos, antes de falar dessas novas igrejas que vão surgir na Idade Moderna, vocês têm que tomar cuidado com esses dois padres e teólogos, que pertenciam à Igreja Católica. Um era um inglês e o outro era um padre teólogo tcheco. Eles foram até perseguidos, eles foram questionados pela Igreja Católica, porque os pensamentos que eles tinham eram chamados pensamentos bem radicais para a época, tanto que eles são conhecidos como os precursores da Reforma Protestante. Tipo, o Martinho Lutero, que criou a Igreja Luterana, e o João Calvino, que criou a Igreja Calvinista, foram profundamente influenciados por o John Cliff, que é inglês, e o Jean House, que é tcheco. Esses caras tinham pensamentos, como eu falei para vocês, extremamente radicais para a época. Olha a ideia do padre e teólogo inglês, John Cliff. Ele falava que a salvação eterna só era conseguida através da fé. Então, você só se salva através da fé, da fé em Deus. Porque nessa época, meninos, a Igreja Católica afirmava que para você se salvar, além de você se arrepender dos seus pecados, você tem que te confessar e você tem que pagar a indulgência, que era tipo você pagar pelo perdão, você comprar o seu perdão. E o John Cliff era totalmente contra essa venda de indulgência, essa venda do perdão. Para ele, se você tem fé em Deus, você se salva. Está certo? Então, é através da tua fé no Criador que teu salvamento é considerado eterno. Entendeu? E o Jean House, ele foi até mais. O Jean House afirmava que a maior autoridade da Igreja não é o Papa. A maior autoridade da Igreja é a Bíblia, é a palavra de Deus. Eles eram contra a infalibilidade do Papa. Aquela ideia que diz que o Papa não erra. Ele falou, não, o Papa é um homem comum e ele pode errar sim. E o Jean House também, meninos, ele afirmava que o pão e o vinho deveriam ser oferecidos para todos. Ali na comunhão, na Eucaristia. E mais, defendia uma Igreja pobre. Porque essa ideia da Igreja pobre é aquela ideia de que a Igreja tem que ser voltada mais para a questão espiritual e muito menos para a questão material. Lógico, dá para vocês imaginarem o seguinte. Tanto o John Cliff como o Jean House foram perseguidos, foram censurados. O John Cliff, meninos, teve até um ponto que ele foi julgado pelo Tribunal da Santa Inquisição. E durante esse julgamento, ele morre. Até por morte natural. Já estava morto, já estava enterrado. E aí o que acontece? Depois ele já de morto, a Igreja condena ele por heresia. Os seus restos mortais são desenterrados e são queimados na fogueira da Inquisição. Para vocês verem o quanto eles incomodaram e o quanto eles foram perseguidos pelo clero católico na época. Ok? Então, esses dois que eu falo para vocês, tanto o Eucaristia como o Jean House, eles são considerados os precursores da Reforma. Por quê? Porque eles influenciaram mais à frente homens como Martinho Lutero, João Calvino, a criarem suas próprias igrejas. Ok? Como eu falei para vocês, na aula de hoje, nós vamos falar de uma das Reformas Protestantes. Que é a Reforma Luterana. Que vai ter como grande líder esse rapaz que vocês estão vendo bem aí. O famoso Martinho Lutero. Lutero, ele era monge da Igreja Católica. Ele era um monge agostiniano. E assim como o Cliff, o inglês, ele criticava abertamente, duramente, as vendas de indulgências. Ele era totalmente contra a venda do perdão. Tá certo? E ele chegava a criticar muito o clero, que ele fazia parte. Só que as críticas que Lutero fazia, meninos, ele chegou a ser censurado. O bispo da Alemanha, ele chegou até a proibir Lutero de fazer críticas abertas, críticas públicas contra a venda de indulgências. Tá? E Lutero, ele fez um documento que ficou famoso na história da Reforma Luterana. Ficou conhecido como as 95 teses de Lutero. Onde Lutero, nessas 95 teses que ele escreve e coloca na porta da Igreja, ele explica, até utilizando a Bíblia como uma palavra, não é o que realmente é correto. Criticando a venda de indulgências. E devido a essa atitude dele, até, vamos dizer assim, de desobediência, Lutero foi excomulgado pela Igreja Católica. E o que é ser excomulgado? Ele foi expulso da Igreja Católica. Agora ele é considerado um herege. E ele poderia até ser preso e condenado na fogueira da Inquisição. E é nesse ponto que entra o outro lado da Reforma. A nobreza alemã, os homens ricos, os proprietários de terra, eles viram em Lutero o homem certo para aumentar a influência deles, tanto política como econômica. Lutero teve o apoio da nobreza alemã, dos grandes nobres, daqueles donos de castelos e até certo ponto de exércitos particulares. Eles deram proteção militar para a vida de Lutero. O que é que tu pode me perguntar? Professor, essa nobreza da Alemanha, esses homens ricos da Alemanha, apoiar Lutero por questões religiosas? Não, não foram, meninos. Na verdade, o que é que a nobreza alemã queria? Queria se livrar da Igreja Católica, do Papa da Igreja Católica. Eles queriam pegar as terras que a Igreja Católica tinha na Alemanha. Eles queriam diminuir a influência política que o Papa tinha na Alemanha. Então, os interesses da nobreza em apoiar Lutero eram totalmente diferentes do que os interesses religiosos. Mas, assim, o Lutero fez um trabalho magnífico porque ele pega a Bíblia, que nessa época só era escrita em latim, ele pega a Bíblia e traduz para o alemão. É a primeira Bíblia traduzida para uma língua nacional. Então, ele pega a Bíblia e traduz para o alemão. Até porque Lutero defendia a livre leitura da Bíblia, que todas as pessoas poderiam ler a Bíblia. E, assim como o John Cliff, ele defendia o quê? Que todos se salvam através da fé. É através da fé que você se salva. Não é preciso você pedir perdão, não é pedir muito menos você pagar pelo teu perdão, que era a venda da indulgência. Não, se você tem fé em Deus, você, de fato, se salva. Lutero condenava o celibato clerical, que é uma lei que até hoje tem na Igreja Católica. O que é o celibato clerical? É a lei que proíbe o clero de casar. Então, vocês sabem muito bem que padres, bispos e o próprio Papa não podem casar. Lutero condena. Vocês sabem que os pastores das igrejas evangélicas podem casar. Porque a primeira das igrejas, que foi a Luterana, afirmava claramente que o celibato é errado. Que a adoração de imagens é errada. Que vender o perdão é errado. Então, eram os pensamentos principais da Reforma Luterana. Mas eu quero só encerrar a aula de hoje dando só um aviso, um pequeno conselho. Vocês podem me perguntar o quê? Professor, quem está certo? A Igreja Católica, a Igreja Protestante, as igrejas evangélicas? Todos estão certos, meninos. Vocês têm que ter uma coisa na cabeça de vocês. Existem hoje várias interpretações da Bíblia. O que vocês vão ter que buscar? A interpretação que vocês acharem melhor. Vocês têm que buscar aquela igreja ou aquela fé que vocês fiquem mais confortáveis. Agora, o que vocês não podem cair é uma tentação de dizer que a tua fé é melhor do que a do outro. Não é apenas diferente. E aí nós temos que ter respeito e tolerância com a fé e com, logicamente, a opinião dos outros. Coisa que na Idade Moderna, vocês vão ver na minha próxima aula, não teve. Tanto que vamos ter perseguições, torturas e mortes em nome de Deus. Ok? Então, por hoje, cerramos. Até a nossa próxima aula. Até logo. Um abraço.